O Senhor deu O Senhor negou Bendito seja o nome do Senhor Santa é a vontade do Senhor Fez ou não fez O que eu pedi Bendito seja o nome do Senhor Santa é a vontade do Senhor Se quiseres podes Fazer este milagre Vou orar até o fim Seja feita a Tua vontade Eu não vou me desviar Só Tu és a solução Mas que Deus te milagres És o Deus da minha salvação Se quiseres podes Fazer este milagre Vou orar até o fim Seja feita a Tua vontade Eu não vou me desviar Só Tu és a solução Mais que Deus de milagres És o Deus da minha salvação Sempre fará O melhor pra mim Bendito seja o nome do Senhor Santa é a vontade do Senhor Bendito seja o nome do Senhor Bendito seja o nome do Senhor Santa é a vontade do Senhor Bendito seja o nome do Senhor Bendito seja o nome do Senhor Se quiseres, podes fazer este milagre, vou orar até o fim. Seja feita a Tua vontade, eu não vou me desviar. Só Tu és a solução, mais que Deus de milagres. És o Deus da minha salvação. Da minha salvação, Jesus. Jesus, 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 Jesus. Deus da minha salvação. Deus da minha salvação.